Música Caros estudantes da disciplina de inovação da administração pública, agora que já vimos os conceitos iniciais de inovação e as formas de correlação de tais preceitos com a área pública, vamos aprofundar o nosso estudo com mais quatro capítulos do livro texto da disciplina. Discutiremos os principais modelos de gestão da inovação nas organizações, estudaremos a inovação no ambiente da administração pública, destacando suas características, modelos e tendências. Identificaremos os elementos facilitadores e os elementos limitadores da inovação no Brasil, especialmente em relação à administração pública. E ainda refletiremos sobre a difusão do conhecimento e administração na administração pública brasileira, com enfoque nas possibilidades e nos desafios. Apresentamos um modelo de hélice quíntupla de inovação, que considera a importância da colaboração entre diferentes atores para a promoção das condições necessárias para que a inovação ocorra. As instituições de ciência e tecnologia articulam os diversos atores do sistema, visando a produção e difusão de novos conhecimentos voltadas para a inovação tecnológica e o desenvolvimento sustentável. As universidades cumpriam um papel fundamental no estímulo à inovação, sendo que no passado as principais inovações vinham das empresas, contudo, depois da revolução tecnológica, que deu origem às grandes empresas de tecnologia, as principais inovações passam pelos laboratórios de pesquisa das universidades e das ICTs. Qualquer que seja o modelo de inovação tradicional ou aberto, as hélices de inovação têm se mostrado como a opção mais viável de integração dos diversos atores no processo de inovação. Essas entidades se articulam em ambientes de inovação, como, por exemplo, ecossistemas de inovação, que se constituem de um conjunto de atores e fatores interdependentes coordenados de forma a possibilitarem a inovação. Tratando de modelos de inovação nas organizações, temos o Business Model Canvas, que é uma ferramenta de gestão estratégica de baixo custo e fácil aplicação, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócios novos ou existentes em uma única página. Ele pode ser descrito como um mapa visual pré-formatado com nove blocos que devem ser preenchidos. Enquanto que o Centro de Referência para o Apoio a Novos Empreendedores, CERN, corresponde a uma plataforma que visa melhorar os resultados de incubadoras e aceleradoras de diferentes setores de atuação. Para tanto, define boas práticas que necessitam ser adotadas e vão depender do nível de maturidade da inovação. Por gestão, podemos compreender as atividades de planejar, organizar, dirigir e controlar o processo produtivo. É gerenciar os recursos disponíveis, pessoas e processos com o objetivo de atingir os fins da organização. A inovação na administração pública pode ser compreendida de forma sintética, como a introdução de uma nova ideia, tecnologia, metodologia, prática, serviço ou produto, que é percebido como novo pela administração e pela sociedade. A administração pública tem se aperfeiçoado nos últimos anos com processos melhores e mais eficientes, melhorando as condições de atendimento da sociedade e aumentando a transparência. É preciso saber quais são os resultados esperados no curto, médio e longo prazo. Faz-se necessário dar visibilidade à agenda de inovação de forma tal que seja possível trazer ganhos de produtividade, ampliação dos investimentos e desenvolvimento tecnológico e, no final, melhoria do bem-estar da sociedade. A matriz SWOT é uma das primeiras ferramentas que você pode utilizar para a construção de uma política de inovação. Trata-se de uma metodologia utilizada para diagnósticos estratégicos. Nela, é possível elencar tanto fatores externos, que seriam forças, fraquezas, das organizações, quanto externos, que se convergem em oportunidades e ameaças. Dentre os pontos facilitadores da inovação no Brasil, temos a diversidade natural, humana e social, a bioeconomia. A diversidade humana, ela é encontrada no Brasil, dá ao povo brasileiro a característica de ser um povo com grande criatividade nas artes, música, dança e manifestações culturais, o que favorece diferentes olhares a respeito dos problemas e a complementariedade das habilidades das pessoas. A criatividade e a inventividade do povo brasileiro, sendo que a criatividade é o fruto da diversidade humana, natural e social, é a matéria-prima da inovação. Ela é a que nos permite pensar em novos produtos, serviços e tecnologias que vão melhorar a vida das pessoas. A pós-graduação brasileira é um outro facilitador para a inovação no Brasil. Temos alguns programas dedicados a essa questão, como o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia Aplicada à Inovação, denominado Prof.NIT. Outra questão ainda diz respeito à legislação brasileira, que já foi vista como um entrave ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país. Mas, com a construção do marco legal e outras legislações, possibilitou o desenvolvimento dos aspectos relacionados a esse tema no Brasil. Com a criação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação pela legislação, uma série de políticas públicas tomaram forma como o Plano Nacional de Pós-Graduação, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre outros documentos de apoio à inovação. Quanto aos ambientes de inovação, a existência de uma série desses ambientes no país, como parques tecnológicos, incubadoras de empresas, aceleradoras, entre outros, com o objetivo de estimular o setor de inovação no país, é um fator facilitador da inovação muito grande. Estes espaços públicos são empreendimentos criados e geridos com o objetivo de promover a pesquisa e inovação na área pública e de estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas. Quanto aos limitadores da inovação no Brasil, temos que destacar alguns, como, por exemplo, a pobreza e a desigualdade social, que, entre os fatores que limitam o desenvolvimento no Brasil, seja ele econômico, científico ou tecnológico, estão a questão da pobreza e da desigualdade social. Essas duas dimensões acabam limitando as oportunidades de milhões de jovens brasileiros. A vulnerabilidade social reduz as possibilidades no campo da educação, trabalho, emprego, renda, que são condições essenciais ao exercício de outros direitos de cidadania, como saúde, assistência social, saneamento básico e acesso à informação sobre ciência, tecnologia e inovação. Outro fator limitador à inovação no país é a qualidade da educação, infelizmente. Particularmente relacionado ao ensino das ciências. O baixo rendimento dos estudantes brasileiros em exames nacionais e internacionais revelam as dificuldades que temos nesse setor e não há como gerar um ambiente de inovação no país com dificuldades na educação. Outra questão ainda que temos que destacar é o baixo investimento. Com o agravamento da crise internacional e a redução dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, são esses apontados como um dos maiores limitadores da inovação do país. Ao se comparar a proporção dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil no ano de 2019 em relação ao PIB com o número de nações da OCDE de muitos outros países da América Latina e dos BRICS, percebe-se que o país só está acima do México, Argentina, Chile, África do Sul e Rússia, ficando muito distantes de China, Coreia do Sul, que são nações que iniciaram mais recentemente o salto industrial. Quanto ao produtivismo primitivo também, nossas grandes empresas são relativamente atrasadas ainda, que possuam tecnologias avançadas, possuem num espectro restrito. As médias e pequenas empresas estão afundadas no atraso, oscilando entre a informalidade e a ilegalidade. E, por fim, ainda a cultura de inovação, que essa questão é apontada por todos os especialistas, como um grande entrave, a falta de uma cultura de pesquisa e inovação no Brasil é o maior entrave ao desenvolvimento desse setor. Por enquanto é isso, fico à exposição no Fórum da Disciplina e por mensagens para conversarmos a respeito do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula. e até a próxima aula.